Olá, bom dia, bem-vindos ao programa de Enta Nossa, convosco Nelly e Pedro. Hoje no nosso programa vamos apresentar imagens da nossa festa brava. Tenho uma conversa com o Miguel Domingos, o maestre, assim como também vamos ter imagens da excursão de gente da nossa no Algarve e também o Boletim Comunitário com o Mátio Correia. Hoje encontro-me no Rocio, em Lisboa. Espero que gostem do nosso programa de hoje e fiquem comigo até às 9 horas da manhã. E bom dia mais uma vez a todos os telespectadores que me fazem companhia de costa a costa no Canadá e também nas Bermudas através da Ceri TV, assim como em todo o mundo no nosso portal da gente.tv.com. É um prazer estar convosco apresentando o programa de Enta Nossa de sábado, dia 10 de setembro. Espero que eu tiver uma boa semana e obrigada pela sua companhia. É verdade, encontro-me em Lisboa, aqui num dos sítios que eu mais gosto, nesta baixa pombalinha linda aqui no Rocio. Em Lisboa, uma área fantástica de qual eu espero que muitos amigos reconhecem, porque são de cá ou já cá estiveram e que outros gostariam de cá visitar e que o façam connosco. Hoje temos um programa com imagens bonitas de Portugal e também de Toronto e de Andal. Vamos iniciar o programa de hoje apresentando, dando continuação às imagens do nosso piquenique e festa brava. Vamos iniciar o programa de hoje apresentando, dando continuação às imagens do nosso piquenique e festa brava de gente de Nossa, na quinta de solitórios, houve muito divertimento e música na arena. João Marques foi um dos animadores com as suas canções populares. Música 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 Tivemos também as corridas de sacos para as crianças. Apresentamos o chapéu de cowboy de cor verde ao ganadeiro Helio Leal, cor da sua equipa. Olha como fica bem, olha como fica bem, olha como fica bem, muito bem. Nós vamos ter aqui, olha, fica bem, olha, por acaso o verde fica melhor que o azul, isso é muito, por podre, tem aqui alguns puristas. Música Também foram apresentados alguns dos cavalos da Cudelidia Luso-Canadiana, por Andréa Oliveira. Música Música Mário Marinho também animou o público entre os toiros. Música 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 Encontro-me aqui perto da estátua de Dom Pedro IV, que nasceu em 1798 e morreu em 1870. Ainda viveu há alguns anos, esta estátua está mesmo aqui no centro do Rocio. Espero que gostaram de ver as imagens da nossa Festa Brava e vamos continuar com mais imagens, dar continuação ao bom piquenique que nós fizemos, o último com toiros na ganaderia Sol e toiros em Dundalk. Voltaremos em pouco tempo. Música Música Novo Horizonte e António Botelho são proativos com a sua saúde. Música Praticante de medicina nutropática, utiliza remédios naturais, tratamentos não invasivos e ajuda o seu corpo a restaurar-se. Quando trata da sua saúde, naturalmente vai ter uma vida mais produtiva e feliz. Visite Novo Horizonte. Consulte o Nutropatio. António Botelho. 999 Bloor Street West. Música Música Música